Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou te passar informações importantes a respeito do Redo Finicaps. E se você caiu de bandeja nesse vídeo aqui e estava buscando informações aí pelo YouTube a respeito de emagrecimento de forma natural, esse vídeo foi selecionado justamente para você. Então fica aqui comigo até o finalzinho desse vídeo, fixa a cara aqui na frente da tela e preste atenção que as informações que eu vou te passar para você agora são as melhores e mais importantes informações que eu tenho para passar para você. Bom, o Redo Finicaps é um encapsulado natural, com composição natural, que foi elaborado para você que está buscando emagrecer. Você sabe por que tem pessoas que passam em frente a uma padaria, por exemplo, e elas dizem assim para você, nossa, eu engordo dois tiros só em estar olhando para essas coisas gostosas aqui dessa padaria. Você sabe por que existem pessoas assim? Bom, pessoas que dizem isso para você são pessoas que têm fases em trás desse encapsulado. São esses quatro segredos que vão fazer a diferença no momento de você perder peso e emagrecimento de maneira efetiva. Desses quatro segredinhos, dentre eles, são quatro componentes 100% naturais, no qual é o piscílio, a espirulina, o cromo e a quitosana. Fica aqui que eu vou te explicar para que serve cada componente desse e no que ele vai te auxiliar e ajudar aí no processo de emagrecimento. Vamos começar aqui com a espirulina. Para que serve a espirulina e o que é a espirulina? Calma, não é nenhum bicho, não vai te morder. É um componente 100% natural, retirado da natureza, já diz o próprio nome, certo? No qual ele é anti-inflamatório e antioxidante. O que significa que ele vai te ajudar no seu sistema imunológico, que é o sistema responsável pelas suas defesas no organismo. Muitas vezes você que está aí, meio cabisbaixo, pode estar com a imunidade baixa. Então, é o componente que vai te ajudar aí a melhorar o seu sistema imunológico. Outro componente também que eu posso estar aqui para você, que está composto no RedoFit Caps, é o cromo. Vai dizer assim, nossa, cromo? Nunca ouvi falar nisso. O cromo é um componente também natural, retirado da natureza, obviamente. No qual ele vai te ajudar a degradar os carboidratos e as gorduras no seu organismo. E ele vai te ajudar as suas funções também cerebrais. Ou seja, além de ajudar no corpo, vai te ajudar na mente. Aquela frasezinha boba que todo mundo escuta, mente sã e corpo sã, né? Mente saudável, corpo saudável. Então, o cromo vai te ajudar aí nesse sentido. Ficou aqui a quitosana e o psyllium. Para que servem essas duas coisas? A quitosana é uma fibra no qual essa fibra vai unir com as suas partículas de gordura no organismo. E vai ser liberado as gorduras, as micropartículas de gordura nas fezes. E a psyllium é um excelente componente 100% natural também, que vai ajudar a controlar o seu apetite. Bom, você tem aí 4 componentes naturais super importantes e potentes que vão te ajudar a emagrecer. E preste atenção, não fica só por aqui. Bom, o Redufine Caps é um suplemento 100% natural, então você não vai ter nenhum efeito colateral. Tá bom? Porque ele é 100% natural nas suas 4 composições naturais que eu falei pra você. Eu expliquei um por um, certo? E vai servir pra qualquer tipo de organismo. Por que ele vai servir pra qualquer tipo de organismo? Porque ele é um produto natural. Então, produtos naturais podem ser usados por qualquer pessoa. Não vai alterar sua pressão caso você tenha pressão alta. Não vai alterar sua glicose caso você tenha problema de glicose alta ou colesterol alto. Ou coisa assim do tipo. Tá bom? Não vai alterar nada em relação a isso. Com o uso do Redufine Caps, em 30 dias você já vai obter um resultado notório. Isso é, se você estiver seguindo uma dieta balanceada, praticando exercícios regularmente, exercício físico regularmente, e sendo acompanhado pelo nosso nutricionista que temos lá no grupo VIP, você vai ver que em 30 dias você já vai ter um resultado notório. Isso é, fazendo tudo de maneira correta. Não é uma cápsula mágica que você vai tomar hoje e amanhã já vai ser magro ou magra, tá bom? Você tem que seguir o passo a passo. Porque muitas vezes as pessoas são tão imediatistas que pensam que vai começar um tratamento 100% natural, que tem vários benefícios, mas é uma cápsula mágica que vai tomar hoje e amanhã já amanhece magro ou magro. Não é assim, tá bom? Tem que seguir tudo direitinho pra que as coisas funcionem bem. É isso que eu quero que você se conscientize. Na próxima tela eu vou deixar pra você como é nosso site oficial por dentro. E preste atenção, eu recomendo você comprar somente pelo nosso site oficial. Esse é o alerta mais importante do vídeo, tá bom? Porque se você deixar pra comprar aí por Marketplace, OLX, farmácias e etc, corre o risco de você estar comprando um produto adulterado. Por quê? O RedoFit Cap só vende pelo site oficial, não vende por nenhum outro lado. Se você comprar por outro lado, você vai estar comprando um produto adulterado. Depois não diga que eu não avisei, tá bom? Site oficial, link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Na próxima tela você vai ver como é o nosso site oficial por dentro. Eu vou te explicar mais algumas coisas pra que você tenha noção de como é o site oficial por dentro e você não correr o risco de comprar por site externo. Tá bom? Segue aí o vídeo. Tô te mostrando aqui por dentro do nosso site oficial os bônus que você vai receber ao adquirir o RedoFit Cap. Você vai receber aí e-books de low carb, receitas low carb, receitas pra aumentar a sua imunidade, receitas também pra adquirir aquela barriga chapada e frete gats para todo o Brasil. Tudo isso incluso você adquirindo os pacotes do RedoFit Cap. E além do mais, você vai ter acesso ao grupo VIP com três especialistas da área da saúde. Dois nutricionistas e um médico. Você sabe que só um nutricionista hoje em dia no Brasil, uma consulta é bastante caro. E olha só, você vai conseguir comprar os nossos potes de RedoFit Cap. E vai vir incluso esses bônus que eu falei pra você aqui acima, que são os dois nutricionistas e um médico. Esse kit aqui que tá incluso todos esses bônus que eu falei pra vocês. Os outros kits mais econômicos vai ter bônus, porém não vai ter incluído os três especialistas da área da saúde. Esse kit aqui que vem com os cinco potes, os cinco e-books que eu falei pra você, frete grátis. E três especialistas que vai tirar todas as suas dúvidas diariamente lá no grupo VIP do Telegram. Ele tá custando 12 vezes de R$65,21. Ou se você preferir, comprar à vista R$649,50. Comprando parcelado no cartão, sai suaves parcela de R$65,21. Nenhuma consulta de um nutricionista hoje em dia não sai R$65,00. Então, recomendo a você o kit mais vendido atualmente do nosso RedoFit Cap é esse daqui. Bom, se ficou alguma dúvida, entra no nosso site oficial pra retirar as dúvidas. Que tem muita informação importante aqui pra você, se você quiser continuar lendo aqui os depoimentos das pessoas que já usam RedoFit Cap e muito mais. Certo? Link oficial do site, repetindo, tá logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Tá ok? Cuidem-se! Tchau, tchau, tchau.